Música Com muita alegria que nós estamos celebrando hoje o Dia Mundial de Ação de Graças. Estamos aqui para louvar, para agradecer a Deus os benefícios que nós temos recebido. São muitas graças, muitas bênçãos que nós, nossas famílias, que a igreja, que o mundo recebe de Deus. Então nós devemos sempre lembrar de agradecer. E vamos pedir a Deus, Senhor, dai-nos a graça de sabermos dar graças. Que Deus abençoe a todos nós nesse dia de hoje e que o Senhor derrame sempre sobre nós as Suas graças.